Beleza galera do YouTube da TV Locutor, hoje estou aqui em Caixara ó, aqui pertinho da linha do trem ó, da antiga linha do trem, passava aqui no município de Caixara, passava por Nova Cruz, enfim, por várias cidades da nossa região e você não é inscrito no canal TV Locutor, vai lá, se inscreve até no sininho para receber as notificações e tamo junto e misturado hein, valeu!